Quer aprender como fazer os famosos vídeos Nuggets, que são aqueles vídeos lá do Instagram, onde tem uma faixa em cima com o título e uma faixa embaixo com a legenda do vídeo? Eu vou te ensinar como que você vai fazer isso apenas com o seu celular. Inclusive, se você quiser, você pode monetizar este seu conhecimento que você vai adquirir aqui neste vídeo para você fazer vídeos Nuggets, para vender por aí, através da internet. Eu me chamo Jaqueline Coelho, eu sou empreendedora digital e eu trabalho exclusivamente na internet. E eu preparei uma série de vídeos onde eu te ensino como trabalhar pelo seu celular. Eu vou deixar a playlist aqui nos cards e na descrição do vídeo para você. Inclusive, aqui nesse canal, eu falo sempre como ganhar dinheiro na internet. Então, se você tem interesse nesse assunto, já deixa seu like, já se inscreve no canal e também ativa o sininho, porque assim você vai ser avisado sempre que tiver novos conteúdos por aqui. Agora vamos para a tela do meu celular, onde eu vou te mostrar como que você vai fazer tudo isso. Você vai usar o aplicativo InShot. Se você não tem, você vai baixar aí no seu celular, através do seu Play Store. Você vai buscar e vai baixar no seu celular. Você vai abrir o aplicativo e vai vir aqui em vídeo. Vai clicar aqui no maisinho. E aí você vai selecionar o vídeo no seu celular. Vou selecionar aqui. Aí você vai vir aqui nesse Vzinho. E ok, nosso vídeo já está aqui. E aí nós vamos vir aqui em Canvas. E aqui você vai escolher a proporção do vídeo, no caso. Como nós estamos falando de vídeos Nuggets, você precisa selecionar esse quadradinho aqui de um por um, que é a proporção dos vídeos quadradinhos lá do Instagram. E ok, você vai clicar aqui. Aqui tem como você dar zoom. Mas como no caso nós estamos falando desses vídeos quadradinhos com Headline, que é o título, e Legenda, eu recomendo que você já deixe o tamanho padrão aqui para facilitar esse processo. Ok, vou selecionar aqui. E agora a gente precisaria colocar a legenda aqui na parte de baixo. Porém eu tenho um vídeo onde eu ensino só colocar legenda no vídeo. E eu vou deixar aqui nos cards e na descrição do vídeo para você fazer esse processo. E aqui então, eu já vou pegar o meu vídeo já com essa legenda, para que nós possamos dar sequência no nosso vídeo Nuggets. Ok, já estou aqui com o meu vídeo legendado. Como eu fiz lá no passo a passo, que eu te instruí a assistir o vídeo. E agora então, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar um título aqui, bem chamativo no meu vídeo, para que ele fique o vídeo Nuggets, né? Que são aqueles vídeos quadradinhos e legendados lá do Instagram. Vou clicar aqui então em texto. E aqui eu vou colocar assim, ó. Como fazer vídeos Nuggets. Aí depois eu vou colocar pelo celular, mas ok. Eu posso mudar a letra. Vou selecionar aqui um outro tipo de letra. Vou selecionar essa letra aqui. Vou diminuir. Posso colocar aqui. O que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui em rótulo. E aí eu coloco um rótulo da cor que eu quero, por exemplo. Vamos supor que eu quero colocar um rótulo aqui nessa cor. E aí eu coloco aqui. Posso colocar do jeito que eu quiser, né? Vou deixar aqui em cima. E aí eu posso diminuir, posso deixar tombadinho assim, posso aumentar. Posso fazer da forma que eu quiser, mas ok. Vou deixar assim. E aí aqui eu vou vir aqui, vou clicar aqui, vou colocar final do vídeo. Ou então eu posso só arrastar. Vou clicar aqui de novo no início do vídeo. Que aí vai ficar no vídeo todo, né? E aí eu vou colocar aqui outro texto. E aí eu vou vir aqui e vou colocar assim, ó. Pelo celular. E aí eu vou tirar o rótulo. Vou clicar aqui na cor, vou vir no rótulo. Vou tirar o rótulo. Ok. E aí eu posso diminuir aqui. Esse pelo celular eu posso deixar tombadinho. Pelo celular. Vou clicar aqui até o final do vídeo. Vou clicar aqui no início do vídeo. Posso editar de novo, fazer alguma outra coisa que eu quiser. Posso colocar aqui uma cor mais chamativa. Posso vir aqui e fazer uma letra assim diferente com borda. E aí eu vou editando. E vou mexendo da forma que eu quiser, né? Se eu quiser tirar. Vou deixar assim. Vou editar esse aqui de novo. Deixar preto mesmo. A borda. Eu posso colocar alguma outra borda. De alguma outra cor que eu quiser. Aqui, por exemplo. E aí, pra que eu possa deixar por cima. Eu tenho que clicar por último nele aqui. Pra salvar por cima, tá? E aqui, ok. Vou aumentar esse como fazer vídeos nuggets aqui. Deixar ele bem centralizado. Pelo celular eu vou deixar aqui pegando um pouquinho aqui embaixo. E no caso, eu preciso que o pelo celular fique por cima, né? Então, ok. Vou aqui selecionar. E aí, eu estou achando que tá um pouquinho torto aqui. Vou voltar. Vou tentar centralizar mais um pouco aqui. Observe que ele aparece uma centralização aqui. E se você quiser, por exemplo, usar algum filtro. Pra você alterar e corrigir alguma coisa. Aqui você pode mexer. Vou deixar original mesmo. E se você quiser também colocar algum fundo aqui. Também você pode colocar vários fundos aí. E mexer aí no seu vídeo nuggets. E aí você vai fazer da forma que você preferir. Inclusive aqui você pode colocar outra cor de fundo. Agora pra você salvar, você vai vir aqui em salvar. Salvar. Você pode salvar em uma qualidade 1080p ou 720p. Fica a seu critério. Aqui sempre vai aparecer algum anúncio pra você. Você vai esperar zerar o contador aqui pra você fechar. Fechou isso aqui. Você vai esperar salvar o seu vídeo. Você não pode bloquear o seu celular enquanto não salvar o seu vídeo. E aí então já está salvo no seu celular. Se você clicar aqui, você já consegue ver o seu vídeo nuggets aí. Perfeitinho através do seu celular. Já que nós acabamos de falar de vídeos nuggets pra colocar lá no Instagram. Que tal você começar a me acompanhar também lá no Instagram? Eu vou gostar muito da sua companhia lá. Inclusive se você puder me chamar e me falar. Eu vim lá do seu canal no YouTube. Eu vou ficar ainda mais feliz de saber e de conversar com você. Eu espero muito que este vídeo tenha te ajudado. Não saia sem deixar o seu like, sem se inscrever e sem ativar o sininho. Um grande abraço pra vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E tchau!